Galera, é o seguinte, eu já vou meter a real aqui logo no começo do vídeo, pra vocês já ficarem cínticos com o que vai acontecer. Hoje, agora, a gente vai trazer pra vocês essa notícia, né? O próprio título já diz tudo. O filho do Bolsonaro foi banido da Twitch. Foi banido injustamente, é claramente um ban injusto. E olha, antes que você venha ir no like ou deslike, ir nos comentários, ir fazer qualquer merda, porque eu sei que tem muita gente hoje em dia que, infelizmente, se importa mais com lados políticos do que com a verdade ou com perspectivas ou com debate, eu devo avisar pra vocês, esse vídeo aqui não se trata sobre política, não se trata sobre esquerda, direita, não se trata de Bolsonaro, Lula, PT, foda-se. A gente não tá aqui pra debater de política e a gente não tá aqui pra passar nem pra um lado nem pro outro. A gente vai analisar com vocês e debater com vocês sobre fatos, sobre o que é certo e errado. Seja com o filho do Bolsonaro, podia ser o filho do Papa, podia ser o filho do Trump, podia ser qualquer um, velho. A questão é que a gente vai analisar esse fato e como ele aconteceu, por que que ele é injusto e por que que isso é mais um absurdo que a Twitch, como sempre, tá fazendo recentemente. Galera, quem falou que vocês é online da Central? E agora, eu acho que a gente vai passar pra vocês essa história inaceitável, né? Mais uma censura que a Twitch tá fazendo com seus criadores de conteúdo. Agora, é simples, né, cara? Você tem uma perspectiva política ou você nem precisa ter essa perspectiva. Você tá associado a uma figura política, ponto. Você também vai ser censurado simplesmente porque você fez um discurso de ódio. Sendo que não era um discurso de ódio, vamos falar a real. Não foi um discurso de ódio que aconteceu aqui. Exato, a gente vai mostrar tudo pra vocês e claramente isso aqui foi uma pessoa, podia ser qualquer um, fazendo uma piada, fazendo um comentário que totalmente foi irônico e que não teve nenhum discurso de ódio. Essa é a grande questão aqui. A Twitch dar esse banimento abre uma forma deles poderem banir qualquer pessoa da Twitch. E a gente vê isso acontecendo recentemente, né? Os caras não podem nem falar mais a palavra mongoloide, que é banido também. Então, tipo, a Twitch tá banindo por várias formas erradas, na minha opinião, e também tem a questão de que não é consistente. Tem pessoas que levam ban de uma semana, tem outras que levam de um mês. Tem gente que leva ban de um dia e fez coisa pior do que o cara que fez quase nada e ficou uma semana lá banido. Então, não tem consistência, não tem padrão. Então, a Twitch, na minha opinião, tá errada sim e a gente tem que falar disso. Exato, a gente vai passar pra vocês tudo, vai dar as nossas perspectivas, debater. Mas, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E, galera, só a manchete disso daqui já é, tipo, absurda, né? Você vai lá no g1.globo e aí o título da matéria é Então, o que aconteceu, galera? Recentemente, o Renan Bolsonaro, o filho do presidente Bolsonaro, estava no seu canal da Twitch fazendo um live e ele soltou um comentário, soltou uma piada. A gente vai mostrar pra vocês agora o clipe e vocês vão entender o que que ele falou, de fato. Dá uma olhada. Vamos pra rua. A pandemia tá ok? Pô, que pandemia, mano? É, a história de... da mídia aí. Tá com a calça de casa, tá achando que o mundo tá acabando. Pô, é só uma gripezinha, irmão. Tomar no cu. Peguei, passou. Prefiro morrer tossindo que morrer transando. Não, prefiro morrer transando que tossindo. Foi mal, foi mal. É, tá tarde já. Eu prefiro morrer transando que tossindo, rapaziada. E por causa desse comentário, por causa dessa piada, que claramente é um comentário irônico, claramente ele tá zoando. Dá pra ver que depois que ele fala ele já começa a rir. É óbvio, todo mundo sabe. É uma questão lógica que todo mundo sabe que tá acontecendo. É uma pandemia. É óbvio que ele tá zoando justamente por causa de um meme que depois a gente vai mostrar pra vocês. O que aconteceu foi que a plataforma, mandou a Twitch, foi lá e baniu, né? Suspendeu a conta do Renan Bolsonaro por causa disso. De acordo com a Twitch, ele violou políticas de conduta de ódio. Olha só, em comunicado oficial foi dito que, de acordo com nossas políticas de conduta de ódio, Renan Bolsonaro foi suspenso temporariamente da Twitch por comentários feitos em sua stream e o conteúdo foi removido. Agora, eu te pergunto, eu te pergunto. Neste clipe, aonde está o discurso de ódio? Aonde está a conduta de ódio? Que tipo de ódio o filho do Bolsonaro falou nessa piada, falando que não tá tendo pandemia, que não tá tendo nenhum surto? Cadê o ódio? Porque pra mim isso é uma piada. Pra mim ele tá sendo irônico. Exato. Alguém sentiu algum tipo de ódio nessa porra? Tô procurando até agora, velho. Porque se tem, eu sou imbecil. Eu sou, eu tenho problemas mentais. Ou é a Twitch que tem problemas mentais. Ou sou eu a Twitch. Porque eu não vi porra de ódio nenhum aqui. Você viu alguma coisa, Light? Você viu alguma coisa? Nesse clipe que foi noticiado aqui, que a gente tem em mãos, a gente não vê nada. Eu tô procurando até agora. Porque ele tá falando, sendo irônico, fazendo uma piada com o comentário que um cara fez, tipo, não, não tem pandemia. Que isso? É só uma gripezinha. Vamos sair aí. Eu peguei e já passou. Isso aqui não é discurso de ódio. Isso aqui é uma piada, claramente. E outra. Ele tava falando também, ah, eu prefiro morrer transando do que tossindo. Tipo, outra coisa que não deveria ser banido. E vamos mais além, Lion? Vamos mais além? Vamos supor que isso seja o pensamento dele. Que ele não tava brincando, que ele não tava fazendo discurso de ódio. Ele acha mesmo que as pessoas têm que ir pra rua e as pessoas têm que aceitar isso, que não tem pandemia nenhuma. É a opinião dele, certo? Ele também não deveria ser banido. Porque cada um tem que expressar o que a pessoa quiser. Simples assim. A Twitch, ela tá, basicamente, censurando qualquer um que fala o que ela não gosta. Porque isso aqui, claramente, não foi o discurso de ódio. Vamos falar o seguinte? Ele também fez live por bastante tempo, pelo que parece, né? Porque stream é assim. O cara faz live por bastante tempo. Pode ter algum outro momento que a gente não tem em mãos? Pode. Mas a gente não tem e não tem como analisar. O que a gente tem sobre as matérias da Globo, matérias do... Clipes do Twitter, né? Que ficou em alta hoje isso. É esse aqui. Isso que ele comentou. É isso que a gente tem. E nisso eu não vejo nenhum problema. E o banimento pra mim foi totalmente injusto. Não tem outra palavra. O nome disso aqui é censurar. É um banho justo. Como você falou, ele pode ser o maior imbecil do mundo. Ele pode ser o maior idiota do mundo. Mas se ele pensa desse jeito... O problema é dele. É um direito dele. Entendeu? Ele não tá fazendo discurso de ódio. Ele não tá ofendendo ninguém. Entendeu? Ele não tá fazendo mal a ninguém. Claro, é um discurso imbecil. Claro, mas é uma piada, velho. Mesmo se fosse de fato real, ele tem o direito dele de expressar o que ele quiser. Entendeu? Contanto que ele não esteja provocando ódio contra alguém, contra um grupo. É o direito dele. Ele não falou nada. Tipo assim, ah, isso aqui veio da China, então os chineses têm que se ferrar. Ele não falou isso, mano. Ele não falou nada disso na live, tá ligado? E se falasse também, tá certo, porque foi a porra do chinês. Opinião, né? Também não deveria ser banido, né? Mas assim... É, foda-se. Exato. Mas assim, o pior é que a gente tem certeza plena e clara de que foi uma piada, porque no Twitter, o próprio Renan Bolsonaro postou o clipe, né? Desse momento que marca o porquê que ele foi banido, né? Dessa piada que ele fez, né? E depois do clipe, ele mostra o comentário original. Porque olha só, ele postou no Twitter, Nando Moura, aqui está o vídeo na íntegra. Foi uma brincadeira que você tirou de contexto. Você é um mau caráter e todo mundo sabe disso. Olha só que legal. Ele postou esse clipe que a gente mostrou pra vocês e no final, ele postou a piada original. Porque essa piada que ele falou de prefiro morrer transando do que morrer tossindo, não é dele. Ele estava se dando uma piada do cantor Leonardo. Olha as imagens. Olha as imagens do cantor Leonardo ao vivo. Morrer tossindo do que morrer transando. Não, eu prefiro morrer transando do que tossindo. Foi mal, foi mal. É, está tarde já. Eu prefiro morrer transando do que tossindo, rapaziada. Eu cheguei à conclusão que a gente morrer fudendo é melhor que morrer tossindo. Então, olha só. O Leonardo, o grande cantor Leonardo, fala cheguei à conclusão que é melhor morrer fudendo do que morrer tossindo. Ele fala isso. Todo mundo rarachou. Palmas. Grande piadão. Vai, Léo. Léo é da hora. E aí, tipo, quando é o filho do Bolsonaro, tem que censurar. É discurso de ódio. Vocês entendem que está tudo errado aqui? Vocês entendem tudo? Tipo, é a mesma merda. Eles falaram a mesma bosta. Mas por ser filho do Bolsonaro, está errado. Então, assim, gente, está errado, velho. É o que a gente falou no começo do vídeo. Não importa se você é de esquerda, se você é direita, se você gosta do Lula, do Bolsonaro. Não importa o que você gosta. A questão é que o que está acontecendo aqui é errado. E a Twitch tem que se fuder. Porque a Twitch está censurando. Ninguém deveria ser a favor de censura independente de quem for, né, velho? Essa é a grande questão aqui. Tipo assim, a gente pega aí a Twitch, eu até citei, né, que o padrão deles é muito errado. Eles não têm uma forma correta de banimento. Não tem lá especificado exatamente quanto tempo certinho. Porque cada um eles fazem do jeito que querem, né? A gente pega streamers aí que botam o cachorro para lamber o saco, pegam aí o cachorro e dão vodka para ele e aí está tranquilo, né? Mas aí o cara falou um negócio, ele fez uma piada, aí é banimento. Aí não faz sentido, né? É injusto para caralho. Não faz o menor sentido. O próprio Renan falou tudo. Lá no Twitter ele postou. Fui banido da Twitch para sempre. Interessante é que a rede social mantém perfis que disseminam claramente a missandria, que é o ódio, o desprezo, o preconceito contra homens ou meninos, mas não suportam a brincadeira por mais pesada que fosse. Para mim, eu acho que ele está fazendo uma clara referência a Gabi Catuso. Lembra quando a Gabi Catuso chamou todos os homens de lixo, falou que todo homem é um merda e tal? Já falou várias vezes isso daí? Tipo, Gabi Catuso, tá aí. Nunca foi... Você viu algum tipo de punição ou banimento contra a Gabi Catuso? Nunca vi nada. Então assim, missandria, chamar homem de lixo, chamar homem de merda, tá de bolsa. Xingar a gente não faz nada. Xingar a gente em live. Xingar a galera, xingar os outros, falar da mãe, falar de tudo, que a Gabi Catuso já fez tudo isso. Tá ok, tá show, tá beleza, tweet não liga. Agora o cara faz uma piada dessas, faz esse comentário irônico que foi feito por um cantor ao vivo, na frente de centenas de pessoas, aí é discurso de ódio. Como sempre, como padrão aqui, minha bola esquerda pra tweet, cabeça da minha rola pra tweet, como sempre, a comunidade que administra a tweet tá fazendo merda, é na gringa, é no Brasil. É o que eu falei, mano, não tô aqui pra passar pano pra ninguém. Pra mim, o presidente Bolsonaro também é um imbecil, ele já fez um monte de decisões horrorosas, eu acho ele uma pessoa babaca, não tô falando da administração dele, eu acho que como pessoa ele é babaca, é porque os comentários dele são babaca, mas de maneira alguma, o Bolsonaro tem alguma coisa a ver com a tweet do filho dele, tá ligado? Uma pessoa não tem nada a ver com a outra. Ah, porque o Bolsonaro, porque filho do Bolsonaro, ele não pode falar uma coisa dessas. Como que não pode, velho? Você pode falar o que você quiser em qualquer lugar, a partir do momento que estão querendo te censurar e você fez um discurso que não é de ódio, o nome disso é censura, velho, não tem outra palavra, é censura quando ele tentou te calar. Isso aqui pra mim é inaceitável, é outro exemplo de como a Twitch tá uma desgraça e como, olha, tá foda, velho. Pra você que é streamer aí, pra você que tem interessado em ser streamer, toma cuidado, porque hoje em dia você não pode falar nem mongoloide na Twitch que você leva a ban. Lembra que a gente trouxe aqui pra vocês? Era quem? Era o... Era o Rakim, né? Era o Yoda e o Yoda. Yoda e o Rakim falaram mongoloide e levaram um ban de sete dias, meus amigos. E depois algum deles... Sete dias. Algum deles falou de novo e depois levou mais um. Ah, vai tomar no meu cu, né? Não pode falar mongoloide, mas pode falar que todo homem é lixo, todo homem é merda. Olha, os padrinhos estão em um disparelho fudido. Entendeu? Eu fico puto. Eu fico puto porque é uma injustiça desgraçada. Ele ainda comentou, Muitos perfis utilizaram a brincadeira fora de contexto e diante de toda essa briga política eu fui prejudicado. A ânsia de atacar alguém que afete o presidente da república é maior do que apurar uma simples piada e respeitar a liberdade de expressão. Piada que foi feita antes por um cantor. Apenas reutilizei pelo contexto atual. Muitos humoristas são criticados por fazer piadas e também são execrados por isso. Gostaria de saber qual o limite de piadas que a rede social Twitch tem e qual o total poder sobre a liberdade de expressão para que nos mostrasse o limite para que todos saibam até onde eles podem ir. Grande dia. É verdade, né? Porra, tem os limites. Por que a Twitch não fala pode isso, pode aquilo. Não pode aquilo, não pode aquilo. Porra, parece que os caras da banha à torta direita. É tipo, ah, não gostei de você, ban. Exato. Isso não se encaixa nem aqui, nem na cabeça da minha rola que isso daqui é discurso de ódio. Não é, não é. Isso daqui não foi discurso de ódio. Não foi. É injusto pra caralho. E eu também fico impressionado que eu tava vendo os comentários no Twitter vários youtubers e streamers tipo, rindo da situação. Eu queria ver se fosse com eles sendo censurados por causa de uma piada, mas vale mais a pena você, tipo, ir contra algo político que você não gosta, que na minha opinião você tem todo o direito, mas você também, tipo, para esse meio, para chegar e afetar uma pessoa, você aceita uma censura. Então, tipo assim, independente de contra quem for, eu nunca vou aceitar a censura. A Twitch tá errada na minha opinião e, sinceramente, cada um deveria poder falar o que quer lá na plataforma, mas não é assim que funciona, né? Foda isso, né, mano? Youtuber grande, youtuber gigantesco, fala, não tá certo aí, que pena, kkkkk. Pô, mano, kkkkk, se fosse você censurado por falar uma bosta dessas, tá ligado? Eu fico pasmo, velho. Nem os próprios criadores de conteúdo estão tendo a decência de perceber que o nome disso é censurar e que pode acontecer com qualquer um. Então, agora, a gente fica rindo, agora a gente fica bem bom, mas quando for você, o censurado, aí depois não vai chorar as pitangas, entendeu? Porque era pra todo mundo, tá o quê? Junto, unido, reclamando contra a porra da plataforma que tá pintando e bordando na gente. Mas não, vocês querem brigar de politiquinho? Ah, vocês querem brigar de esquerda e direita? Não, porque a posição política dele? Não, porque aquele político, porque aquele... Foda-se a política, mano. A gente tá aqui pra debater sobre o que é certo e o que é errado. Isso me importece demais, White. Hoje em dia a galera leva mais importância se você acredita na mesma ideologia política do que se é justo ou não, tá ligado? Porra, velho. Olha, é decepcionante. O brasileiro é decepcionante. Por isso que eu falo, mano, até o final do ano, até o final do ano, quando cai o meteoro assim, acabar com o planeta, é bom. Porque vai acontecer o apocalipse do jeito que tá tendo tantas graças em 2020, é ser vírus, é terceira guerra, o Pentágono acabou de confirmar que existem OVNIs. Então assim, até o final do ano vai acabar. E é bom que acabe mesmo, porque eu não tô aguentando mais, não tô aguentando mais. Eu vou ter uma parada cardia aqui. Agora, de qualquer maneira, galera, agora que vocês estão sentindo esse absurdo, dessa injustiça, dessa censura que a Twitch tá fazendo, eu pergunto pra vocês, cadê a porra do discurso de ódio? Mostra pra mim o discurso de ódio que eu dou 5 mil pra você, beleza? Manda no meu Twitter que eu tô no aguardo. Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre essa situação toda. Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção e espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa suerte nos campos de batalha e até mais. Valeu!